Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa do Pira21. Esta é o CIP, ou ONG, que está nesse momento desenvolvendo ou concluindo a revisão da Agenda 21 para Piracicaba para os próximos 10 anos. A pergunta é que cidade nós queremos para os próximos 10 anos. Participe desse processo, porque ele lhe diz respeito. Esse programa Pensando Educação, do Pira21, ele é apoiado pela TV Unimap e pela Rádio Educativa FM de Piracicaba. Nós temos hoje o prazer de receber, nós recebemos hoje em nosso programa, uma colega de muitos anos, a professora Leda Faveta, que é a coordenadora do curso de Biologia da Unimap. Esse curso de Biologia forma os professores de Biologia, que são os professores de Ciências, para as nossas crianças, da rede toda municipal e da rede estadual de Piracicaba. Onde a Ciência entra no currículo, são alunos egressos da Biologia. Então é um prazer muito grande, professora Leda, terá conosco. E eu sei que você teve uma progressão interessante, você foi muitos anos professora da rede pública, você deu aula de Biologia para essa criançada há tempos atrás. Aí você então passa a liderar esse programa como cientista que você é, até chegar à formação de professores desse grupo, professores que vão voltar para essa criançada fazer o que você fazia no começo. Conta um pouco, como é que foi essa sua trajetória? Bem, a minha trajetória foi bem interessante, porque é semelhante à de muitos alunos do curso de Biologia, que vêm para a Biologia querendo ser cientistas, pesquisadores e não professores. Eu também pensava assim no início, não me imaginava sendo professora, e hoje é uma coisa que eu não imagino não sendo professora, tendo outra função. A partir da minha graduação, eu já entrei no mestrado direto na área específica da Biologia, na Microbiologia, e quando eu terminei meu mestrado, eu já estava com o tema do doutorado engatilhado na Microbiologia, mas fui chamada num concurso que eu tinha prestado para ser efetiva na rede pública de ensino. E aí eu ingressei no magistério, nunca tinha dado aula, eu escolhi a região de São Bernardo do Campo, e foi muito interessante na época, na beira da Mercedes, e eu ensinando conteúdos de ciências, de solo para alunos, extremamente uma região industrializada, que nunca tinha visto solo, e aí surgiram muitos dos casos que eu conto para os meus alunos, em termos da questão do ensino-aprendizagem, vem dessa época, né, que eu me fiz professora ensinando. Quanto tempo você ficou em São Bernardo? Eu fiquei na escola, eu fiquei um ano só, porque aí eu fui chamada a ser monitora de ciências, num programa da Secretaria do Estado de São Paulo, que estava iniciando, e que hoje é o núcleo pedagógico das diretorias de ensino, e na época se chamava-se oficina pedagógica. Você já tinha doutorado nesse tempo? Não, não, não tinha. Daí eu desisti do doutorado e fui, eu era nova, tinha 23 anos, e fui chamada então para ser monitora. E se cantou? Toda diretoria de ensino tinha um monitor de ciências, e a gente foi preparado na USP, no zoológico, uma imersão cultural e científica da área, para a gente estar socializando os nossos conteúdos com os professores daquela diretoria de ensino, antigamente chamava-se delegacia de ensino. Aí seria então todos os professores de biologia, Todos de ciências e biologia. De uma dada região, que era a delegacia, Você tentava então repassar para eles e orientá-los a serem professores novos. É, porque estava na época a proposta curricular do estado de São Paulo, ela estava sendo implementada. Então eles queriam ajuda desses monitores, das diversas áreas, para mostrar para o professor a questão do conteúdo, que não é mais transmissão, recepção, a nomenclatura científica. Então, por exemplo, a questão dos animais. A gente ficou uma semana, duas no zoológico, tentando ensinar uma nova maneira de ensinar ciência, sem ser só o nome científico. Mas ele conheceu os hábitos dos animais. Então ele tem uma vivência maior mesmo, na área da biologia, sem ficar preso à nomenclatura, que os alunos gostam das ciências, mas os nomes científicos muitas vezes desestimulam os alunos à ciência. Então a gente tinha que aprofundar um pouquinho o conhecimento da área, e deixar um pouco de lado o nome científico. E em que região você foi, trabalhou a primeira vez na oficina? A primeira vez foi nessa região de São Bernardo, no campo. Quanto tempo você ficou nessa área? Eu fiquei quatro anos. Como coordenadora de oficina pedagógica, da oficina pedagógica, para a região, professores da região. E quando é que você veio para Piracicaba? Minha sede, na realidade, depois eu consegui me transferir, era o Caetano de Campos, famoso. Aí eu dei aula lá durante um ano, mas já estava casada, e achamos melhor voltar. Eu e meu marido, ele é agrônomo, voltamos às nossas origens. Eu sou daqui de Piracicaba. E aí, quando eu voltei, a diretoria de ensino de Piracicaba estava precisando de monitor de ciências. Então, fui atuar nessa mesma função que eu atuava em São Bernardo, ou aqui. Quer dizer, você coordenava dentro da região de Piracicaba, para a rede estadual, a área de ciências e biologias. Exatamente. E continuava indo para São Paulo, nos encontros, com todos os municípios. É uma capacitação permanente, né? E essa fase foi muito importante para a minha vivência. É, pelo visto, você ficou mais de 10 anos como coordenadora pedagógica da rede pública. E aí, eu tive que fazer uma opção, porque eu já tinha sido chamada aqui na Unimep para dar aula de estágio. No curso mesmo, aí, de formação de professores. No curso de formação de professores. Comecei na Química, com estágio supervisionado em ciências. E aí, eu tive que fazer uma opção, né? Eu fiz... Eu exonerei do Estado. E quem ficou no meu lugar, na oficina pedagógica, na área de ciências e biologia, foi o professor Fábio, que hoje é o dirigente regional de ensino. Fábio é uma grande figura. Nossa, excelente, profissional, humano. Então, eu falei assim, às vezes a gente acha... Tem dó de largar a função e tudo, mas tem pessoas muito capacitadas e que prossegue um trabalho bem interessante, melhor até, né? Mas aí, você entra num curso de biologia. Aí, eu entro num curso de biologia. Que estava também nesse conflito, eu lembro que eu coordenei esse processo. Sobre o bacharelado. Bacharelado e licenciatura. Professor ou ciência, né? Vocês também debatiam isso. Mas, finalmente, você mesma, com a sua experiência, ajuda o curso também a não fechar essa porta da formação do professor. É, inclusive, depois eu fiz o doutorado, já na área da educação e eu investiguei a minha própria prática, que o nosso objetivo é formar professores reflexivos pesquisadores. Por quê? Porque parece que o cientista é só aquele profissional que vai trabalhar com a área específica do saber biológico. No laboratório. Exatamente. Não. Eu posso ser investigadora da minha própria prática, dando a aula, ministrando a aula, na escola pública mesmo. É a famosa ideia, que aqui foi forte, né? Lenda da indissociabilidade. Exatamente. Entre o ensino, a pesquisa e extensão. E é isso que a gente faz no estágio. Então, eu sou professora de estágio aqui na Unimap há 22 anos. Quer dizer, você então, vamos dizer, o que é ser a professora de estágio? Como é que você classificava? Como é que você definiria? Como é que você descreveria essa professora que supervisiona estágio? Então, o estágio na biologia, a gente vai na rede pública, eu vou na rede pública com os meus alunos estagiários semanalmente. Não é estágio de observação. Eles fazem as regências das aulas. Então, o meu contato com a diretoria foi sempre muito próximo por ter atuado lá. Então, a gente gosta de ter escolas parceiras que tenham professores realmente que vão contribuir para a prática pedagógica dos licencianos. claro. Então, que sejam professores diferenciados. Para formar alunos diferenciados. Exatamente. Então, eles assistem uma, duas aulas da professora e depois eles já entram na regência. Vou fazer aqui um parênteses para também entender quem está nos ouvindo, entender a questão do que é a prática de estágio. É como se fosse um aluno de medicina ter que fazer cirurgia, ir então a campo, cuidar de pacientes, quer dizer, seria o exercício da profissão ali, na fronteira da profissão. Então, no caso do professor, é a aula. É a aula. Exatamente. e a aula, a gente faz o planejamento junto com o professor da escola, ele cede algumas aulas, ele fica presente, participa, e nós levamos material daqui da Unimap, se precisar de microscópio, de lâmina, tem todo, os técnicos preparam tudo, a gente leva o material para a escola, e as nossas aulas são diferenciadas, por isso que os alunos gostam. E biologia é fascinante. É. Se ela for bem dada, é a própria vida nossa. É. É entrar um pouco nos mistérios, a nossa própria realidade humana. Exatamente. Quando nós fizemos a extração do DNA do morango na escola, foi um sucesso, né? É uma coisa que marca os alunos. E muitos dos alunos da escola pública vêm fazer biologia por conta do estágio. Então, é muito interessante toda essa caminhada, essa trajetória. E aí, quando ele se apresenta como futuro professor, como professor, ele fala assim, eu já estive no lugar de vocês, hoje eu estou aqui sendo professor, mas por quê? Por causa do estágio. Então, vocês podem estar também nesse lugar. É, na verdade, mesmo pensando no curso de medicina que eu citei há pouco, é ali que o aluno percebe se vai ou não ser médico, se ele vai gostar ou não da profissão. Porque aí tem sangue, né? Você tem que enfrentar situações no caso da medicina. No caso da biologia, é enfrentar aluno, a disciplina dos alunos, a indisciplina dos alunos, a rotina da formação de um ano inteiro de currículo. Tudo isso é, de certo modo, um aprendizado que tem o seu valor mas que também não é simples, né? Não é algo tranquilo. E nós temos oito créditos, né? São dois dias na semana de estágio. Então, um dia a gente fica aqui na universidade preparando as aulas, planejando, discutindo. Aí, no outro dia, a gente vai para a escola, campo de estágio, todos juntos, cada um dá aula numa série. E aí, eles dão a aula, eu anoto, e aí, na outra semana, a gente discute a aula e replaneja para a próxima semana. Então, é um planejamento, ação e reflexão, né? Perfeito. É, nós estamos hoje apresentando a vocês um capítulo importante. Agora, estamos no coração, no forno do pão, né? A preparação da massa, a formação do professor de ciências que atuam em nossas escolas aqui do município, com a professora Flávia. Nós vamos ver agora, em seguida, depois do nosso intervalo, houve aqui em Piracicaba, no final do ano, o simpósio de práticas pedagógicas dos cursos todos, de licenciatura, aqueles que formam professores, não só em biologia, mas em português, em inglês, em química, em matemática. De certo modo, todos têm essa prática de estágio que os aproximam da realidade, do trabalho que eles exercerão no futuro. Fique aí um instante, aguarde, porque o melhor ainda vem. Olá, obrigado por nos ter aguardado até agora. E, como eu disse, então, na primeira parte, a professora Leda, que participou desse simpósio de práticas pedagógicas dos cursos de formação de professores da licenciatura, da Unimep, que estão formando os professores, que vão ser professores dos nossos filhos aqui em Piracicaba, vai nos contar agora como é que foi esta conclusão, como é que se dá isso. Inclusive, ela nos informa que o grande palestrante deste simpósio aqui na Unimep foi o próprio professor Fábio, que a substituiu aqui na oficina pedagógica, no tempo da oficina pedagógica, que hoje é o coordenador da área de ensino da região de Piracicaba na rede estadual. Professora Leda, como é que vocês, todo ano acontece esse simpósio? A professora Sônia Darós, ela que organizou esse simpósio, ela tem organizado nos últimos anos, só que era a área de letras portuguesas, e ela convidava a gente para ir no final assistir, mas nenhum outro curso de licenciatura participava, com exceção de letras portuguesas. Mas era tão interessante, a gente foi se envolvendo e conversando, e ela convidou, não só a biologia, mas convidou as licenciaturas para participarem, algumas não puderam por outros compromissos já agendados. E participar, quer dizer, mostrar o que fez. Mas teve o início do estágio, o professor Fábio veio abrir a temporada de estágio, vamos dizer assim, e falar para os nossos alunos, estagiários, e agora foi encerramento do estágio, em que os alunos mostraram como é que são os estágios nos diversos cursos de licenciatura, que eles têm algumas características diferenciadas cada curso, enfim, a cada área de saber. É uma coisa ciência, outra coisa letras portuguesas. Exatamente, é. E foi muito interessante, porque foi uma noite muito agradável, nós saímos daqui todos felizes de ver a progressão dos alunos, a satisfação do dirigente de ensino, de saber o que está acontecendo na rede pública, os aspectos muito positivos. tiveram aspectos negativos, sim, mas os positivos se sobressaíram. Me conta uma coisa, nessa noite, cada curso mostra alguns estágios realizados pelos alunos ou vocês têm várias noites? Não, foi uma noite só, foi dividida assim, teve abertura, e aí dez minutos para cada aluno, um representante de cada licenciatura falar. Então, um representante da biologia, um da química, um da matemática, letras portuguesas e letras de inglês. Então, os alunos, eles falaram como é que foi o estágio ou como é que se configura o estágio. É quase como um simpósio científico, só que o científico aí é a gestão, quer dizer, é a aula, é o processo de organização, do processo de dar as aulas, organizar e preparar-se e depois o resultado desse processo. Isso. E aí, os alunos apresentaram, foi muito bom as apresentações porque eu pude ver, por exemplo, o estágio de letras em inglês, como que é, o estágio da química, da matemática, de todos os cursos que estavam ali presentes. E após, as apresentações dos alunos, o professor Fábio, que é o dirigente regional de ensino, ele fez a palestra dele, incentivando os alunos a serem professores e mostrando, inclusive, a escola, hoje, que é tempo integral, que é Piracicaba, está com uma demanda muito grande para essa escola em tempo integral. Sim, porque o tempo integral, eu estou acompanhando nesse nosso programa, várias escolas foram entrevistadas aqui com alunos, inclusive, do programa, exige que o professor também fique em tempo integral, das sete e meia até as quinze, quinze e trinta, almoça com os alunos, vive e convive com os alunos e os alunos podem, inclusive, ter, escolher um professor, sempre ele terá que ter vários, alunos, alunos que ele monitora, que ele acompanha, que são, é um processo riquíssimo esse, a nova escola, a tempo integral. E é muito interessante que esse professor, ele tem que ter um perfil para essa escola, tem que ser um professor diferenciado, porque o aluno, ele vai ter uma aula normal num período e no outro período ele pode escolher as disciplinas, por exemplo, ele pode, se eu gosto de astronomia, eu posso, no período do contraturno que a gente chama, que não é o da aula normal, ele pode, por exemplo, dar oficinas de astronomia e levar lunetas e tudo e muitos alunos se interessam por isso. Ou pode ter oficina de nutrição, então cada professor com seu perfil ele pode oferecer disciplinas optativas. Porque a ciência, eu diria assim, a ciência é a explicação da vida, quer dizer, é a tentativa de entrar nos mistérios, né? Desde, eu lembro no início, desde como é que uma criança nasce, como é que dá a formação do feto, como é que ela se desenvolve, esse processo e tal, tudo bem, mas isso aí é o mínimo hoje. Hoje a vida se, como é que começou o universo, né? como é que a vida, a primeira vida surge na nossa natureza. Hoje se sabe, né, dessa história de milhões e milhões de anos, até nós chegarmos a ser o que nós somos hoje, né? Então, eu diria assim, a ciência hoje é de uma atração imensa, se o professor consegue expor aos alunos, né, essas iscas bonitas e cativantes do que seja, então, o processo do conhecimento, né, da própria história humana e da própria vida humana. É, e eu acho que é interessante esse professor, ele tem uma responsabilidade, mas ele também tem um salário que é 75% a mais do que o salário comum. Do que o salário comum, quer dizer, ele tem uma prolabórica. Isso é muito interessante, porque é o mérito dele, eu acho que a gente no Brasil, a gente não está muito acostumado a isso. mas veja uma coisa, o tempo integral exige que ele se dedique. Exatamente. Ele não pode dar, não ter dois empregos, duas escolas ou outras atividades além do lecionar. Ele fica exclusivo. Então, tem que se remunerar. Tem, esse professor. Então, o professor de tempo integral, ele tem esse adicional que, de certo modo, é um reconhecimento do tempo todo que ele vai dedicar. Ele almoça com as crianças, ele brinca com as crianças, com os adolescentes. Quer dizer, é um novo, é um novo modelo de professor. Agora, me diga uma coisa, qual foi a linha do discurso do professor Fábio aqui, nesse simpósio? Nesse simpósio, primeiro, ele fez uma explanação, vídeos, através de vídeos, sobre a diretoria regional de ensino de Piracicaba. Então, ele passou várias atividades, inclusive, por exemplo, uma que a gente não sabia, a maioria não sabia, é que tem um lugar de curso de línguas para os alunos. Então, os alunos, eles podem fazer opção de estudar alemão, inglês, francês. Na escola pública. Na escola pública. Eu acho que é importante que a comunidade saiba disso, né? Seu filho pode aprender alemão na escola pública em Piracicaba, né? E tem algumas escolas que funcionam, são quatro escolas, em que alunos de outras escolas vão para esse lugar para ter a aula de línguas, centro educacional de línguas, e espanhol. Então, ele passou um vídeo dos aluninhos falando espanhol, falando francês, foi muito bacana. E a demanda é grande. E a educação não está tão ruim como se fala, né, Leda? Não, não. Se tiver oportunidade, né, acho que tem muita gente boa que estuda na escola pública que está só esperando essa oportunidade para crescer. Aqui no Pensando em Educação, nós só cobrimos a escola pública. Você está aqui hoje porque você está relacionada ao sistema público, com os estágios. E nós temos aqui, nesses últimos cinco anos, tido reflexões, exposições de experiências riquíssimas que estão ocorrendo na escola pública quando diretores, coordenadores pedagógicos resolvem sair da rotina e abrir leques de experiências, experimentos que, de certo modo, renovam a educação de uma maneira profunda. E uma das coisas que ele colocou nesse sentido do curso de línguas é que o governo também paga um intercâmbio para esses alunos. Para ir fora do Brasil. Fora do Brasil, mérito e tal. E aí, banca tudo, desde a emissão do passaporte, visto, mala, roupa de inverno, passagem, e fica em casa de família, famílias que são escolhidas. Então, as coisas estão acontecendo e isso foi muito importante para a gente ver o que está acontecendo. Que vale a pena ser professora. Exatamente. E isso foi uma injeção de ânimo na gente que é educadora e que acredita que tudo passa pela educação. Se a gente quiser um país melhor, com menos corrupção, mais ético, tudo passa. Mais feliz, eu diria. Passa pela educação. Sim, porque a educação é lá que abre. Eu digo assim, você abre horizontes quando você aprende a ler, você abre horizontes quando você começa a se indagar sobre a origem das coisas, a origem da vida, a origem do cosmos. Você se enriquece quando começa a entrar no micro. Como é que a vida, como é que a biologia explica a formação das células? Qual o papel da célula no organismo? como é que as células se formam formando tantos órgãos distintos com funções distintas no próprio organismo? Quer dizer, agora eu estou inquieto, quando eu descobri, eu conversei isso com algumas pessoas recentemente, a chegada do olho. O olho chega assim, quer dizer, o olho é um desenvolvimento biológico que passa para todos os animais. mosquito tem olho, coelho tem olho, cachorro tem olho, nós temos olho e o olho funciona igual, mais ou menos igual, claro, com a inteligência humana o nosso olho tem outra função, mas é o olho. E o olho foi uma evolução, que de repente ela perpassa todo mundo animal, um mistério maravilhoso. O peixe tem olho, quer dizer, você tem realmente, isso você tem em cada órgão, o fígado está em todo lado, o estômago está em todo lado, o próprio sistema digestivo, quer dizer, é um processo maravilhoso descobrir que a evolução leva então a esses microsistemas que operam em conjunto no nosso corpo, permitindo a nossa própria existência. Descobrir isso, aprofundar-se nesses temas, isso abre horizontes para as pessoas. Então, o aprendizado, a formação, a escola, é algo que enriquece tremendamente é muito rico nas aulas tanto de ciências e de biologia os alunos descobrirem algumas coisas, por exemplo, da baleia, as alunas perguntam, mas a baleia, como que ela mamenta? Ela é mamífero, mas ela está na água, como que sai leite? Então, as perguntas que eles fazem nos fazem refletir. Porque são as perguntas que levam, no fundo, aos processos de aprendizado. Nós estamos chegando ao final de mais um Pensando em Educação. Hoje, nós tivemos o privilégio de ter conosco a grande professora Leda, que tem uma trajetória fantástica desde o sistema público, que foi professora há mais de 10 anos do sistema, até a universidade, quando hoje ela forma alunos para voltar a essa rede pública ou a essa rede de ensino. Nesse processo, então, do estágio, aquela área em que o aluno faz a sua prática, aprende a ser professor, com o simpósio realizado aqui na Unimap este ano, que faz, de certo modo, uma síntese do aprendizado dos alunos para a função do professor. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Esperamos ainda contar com a professora Leda outras vezes em nosso programa. Certamente, teremos essa oportunidade. E você, lembre-se que esse programa está sempre, toda semana, entrando em sua casa ou no seu carro. E se você quiser ter acesso a esse programa e a outros, tanto na versão vídeo, como na versão áudio, rádio ou TV, é só entrar no site da Unimap, da TV Unimap, www.tvunimap.com.br e você terá acesso a todo esse conjunto de cinco anos de programa que nós já apresentamos. Muito obrigado pela sua atenção. e até o próximo programa. E até o próximo programa.